MIRINHO, MIRINHO, ÚLTIMO RACO DA CAMPANHA, E AGORA? Agora é pra vitória, agora é trabalhar pra vitória, e o povo vote em quem realmente possa ganhar, possa derrotar o que está aí. Só a nossa candidatura é capaz de derrotar o que está aí, só a nossa candidatura é capaz de tirar o prefeito que está aí, e que o povo pratica o voto útil nesse momento em prol da cidade, em prol de Búzio, em prol do nosso povo. XALALÁ, XALALÁ, XALALÁ!